Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. No domingo 12 de julho, a população tapense recebeu uma notícia através das redes sociais que deixou a comunidade em alerta. O fato sobre um provável caso de meningite viral no município foi descartado na manhã desta segunda-feira. As informações são de que uma adolescente, aluna da Escola Patrício, foi levada pela família ao Hospital Nossa Senhora do Carmo com sintomas parecidos ao da meningite. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, junto ao prefeito Silvio Rafael, o médico que estava no plantão usou de um procedimento padrão nesses casos, que foi isolá-la em um quarto até efetuar os exames necessários. Como os exames realizados mostraram uma pequena alteração em um deles, sendo necessária encaminhá-la a hospitais de maior porte para dar a assistência mais precisa. Segundo o prefeito, tentou-se leitos em outros hospitais de diversas formas, mas todas sem sucesso. Foi então que a família resolveu levar a adolescente a um hospital particular. Já no hospital, foram realizados exames específicos, quando foi descartada a hipótese de meningite. Segundo informações, a jovem tem um quadro de virose. Segundo informações do prefeito Silvio Rafael, a vacina para esses casos são disponibilizadas pelo Estado e a Secretaria de Saúde do Estado somente disponibiliza doses com um grande surto da doença. Caso contrário, somente será disponibilizado um antibiótico para as pessoas que tiveram contato com alguém infectado pela doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto